A Renault lançou uma versão mais barata do Clio Sedan para enfrentar a concorrência do Corsa, que chegou no mês passado, e do Fiesta Novo, que chega no mês que vem. Mas é uma versão simples, quase sem equipamentos. A nova versão do Clio Sedan é a RL 1.0 de 16 válvulas. O carro é pelado, quase não oferece equipamentos de conforto. A novidade para o Clio Sedan RL é o para-choque pintado na cor da carroceria. O resto é perfumaria. A vantagem é o preço. O carro ficou R$ 700,00 mais barato do que a versão antiga. Custa agora R$ 21 mil.